Eu tenho aqui do meu lado esquerdo esse Lexer, que eu uso atualmente, e aqui do meu lado direito tem o novo que eu comprei, que é o Crucial, que eu vou estar colocando na minha máquina. O meu antigo tem 512GB, esse novo tem 1TB, vai ter mais espaço, já que eu estou precisando, vai ser uma mão na roda aqui pra mim. Então eu preciso fazer uma clonagem de todos os arquivos e do sistema que está aqui todo, pra dentro desse aqui. Como a maioria das placas-mães básicas e intermediárias só possuem um slot M2, a gente pode estar usando qualquer um desses dois aqui. Esse aqui é um adaptador do PC Express pro M2, no caso esse aqui é o X1. É mais limitado em velocidade, mas só pra clonar aqui é bem tranquilo e é o mais barato esse aqui, tá? E tem também esse aqui que ele é mais rápido, porém ele é 4X, então você precisa ter uma placa-mãe, um slot extra ali com 4X lanes ali de PC Express. Eu vou deixar o link aí de ambos, tá? Então vamos fazer a clonagem aqui do meu SSD antigo pro SSD novo. Então estão os dois aí funcionando, tá? O Lexer e o Crucial, tá? O ledzinho aqui aceso, como vocês podem estar vendo. E os dois estão reconhecidos aqui pelo sistema. Crucial, de 1TB. O Crucial já tá até nomeado, porque eu já inicializei esse SSD. No caso aqui vocês estão vendo, 3, tá? Porque aqui o meu Lexer, eu fiz duas partições pra ele, tá? Uma de backup e a outra com o sistema e com os programas que eu uso no dia-a-dia. São só dois dispositivos aí, como vocês podem estar vendo, conectados na placa-mãe. Então, agora o objetivo é passar essas duas partições pra dentro do Crucial, de 1TB, pra expandir o meu espaço. Eu tenho apenas 88 GB livre, mas somando aí de 160 GB é pouquíssima pra quem trabalha com edição e tal. Então fazer aqui a clonagem. Vamos utilizar o programa Macrium Reflect. Instalar normalmente ali, selecionar a opção de uso pessoal e não precisa registrar. Só deselecionar a caixinha ali e avançar. Vocês podem usar sem registrar. E fazer a instalação terminar ali, prontinho. Eu vou deixar o link do programa na descrição. Como vocês podem ver aqui no Macrium Reflect aberto, tenho duas unidades. A unidade principal, que é com as partições que eu já havia criado e as partições do próprio Windows. E aqui embaixo, então, o Crucial que eu já tinha iniciado, por isso que ele tá com as partições criadas já aqui. No caso aqui, pra eu poder clonar o meu SSD com o meu sistema e todas as minhas partições, eu vou precisar apagar isso aqui que já tá criado aqui dentro do SSD de 1TB. Senão, eu não vou conseguir fazer a cópia aqui pra baixo. Então, eu vou fazer a exclusão dessas partições. Como que a gente faz isso? Vou aqui no menu Iniciar, digitar CMD. Vou executar aqui o prompt do comando como administrador. Sim. Executar aqui o diskpart. Aqui vocês vão digitar o comando List espaço disk. Dá o Enter. Vocês vão ver que as duas unidades de armazenamento não tem nenhuma selecionada. Eu quero selecionar, aqui tem um Tera, que no caso eu quero apagar ela. Então, é o disco 1. Eu vou digitar o comando Select espaço disk 1 e dou Enter. O disco 1 tá selecionado nesse momento. Tanto é que se eu usar o List Disk novamente, ele vai ter o asterisco agora indicando que está selecionado. Agora eu vou usar o comando Clean. Muito cuidado com esse comando. Se o teu SSD tiver arquivos importantes, faça o backup primeiro. Porque esse comando Clean, ele apaga completamente o disco que estiver selecionado aqui no momento. Vou digitar o Clean e dar o Enter. E ele vai limpar. Pronto. Se eu voltar aqui para o Macrium Reflect, eu vou na opção Visualizar, Atualizar. E agora percebam que o Crucial agora de um Tera, ele tá sem nada, sem nenhuma partição. Agora sim eu posso passar as minhas partições e clonando aqui para dentro do Crucial. Então a gente vai selecionar aqui. E já percebam que surgiu a opção aqui, Clonar este disco. Eu vou selecionar essa opção. Aqui vai surgir a área de origem e a área de destino. A área de origem já tá selecionado o Lexar ali com todas as minhas partições. E agora eu só preciso selecionar para onde eu quero clonar. Então aqui nesse botão, aqui em Selecione um disco para clonar, ele vai ter só a opção secundária aqui que vai ser o Crucial de um Tera. Selecionei o Crucial. Eu vou aqui em Copiar e seleciono Encolher ou Estender para preencher o disco destino. Aqui o pessoal geralmente tem dúvida. Eu vou aqui no Desfazer. Se você selecionar a primeira opção, Deslocamento e Comprimento exatos da partição, percebam que sobra 454 GB aqui no meu caso, vazios. Porque ele faz a cópia exatamente igual, inclusive no tamanho. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele estenda, aumente o espaço disponível. É para isso que eu comprei uma unidade maior. Então eu vou desfazer aqui e sempre selecionarei Encolher ou Estender. Assim ele ocupa agora toda a extensão do novo SSD. Percebam que antes o meu SSD C aqui de cima, ele tinha apenas 362 GB de armazenamento. Agora ele vai ter 708.77, ou seja, vai dobrar basicamente aí. Com isso feito agora selecionadinho, vocês podem ver que tanto na origem quanto no destino, tem as mesmas partições. Agora a gente clica Avançar. Avançar mais uma vez. Aqui ele vai perguntar se está tudo correto, os parâmetros. E a gente pode clicar em Concluir, que vai iniciar agora a clonagem. Não antes de a gente poder selecionar aqui. Se a gente quer gerar um arquivo XML, não precisa de selecionar isso aqui. Basta dar um OK agora e ele vai iniciar aí o processo de clonagem. Pode demorar, porque depende muito da máquina. Também da quantidade de arquivos, de quanto armazenamento vai ser clonado. E também da limitação aqui das velocidades aqui dos SSDs e dos adaptadores, tá? Beleza? Só aguardar. No caso aqui então, concluída a clonagem, eu já posso fechar então o programa e já posso também desligar o computador agora. Aqui no meu caso, eu só vou remover o meu SSD anterior e deixar o novo agora em como principal. Vamos ver se ele vai funcionar certinho. Removido aqui então o SSD anterior e eu coloquei agora o novo e ele vai ser o meu principal. Porém ele não iniciou o sistema. Nessa situação aqui eu vou reiniciar a máquina para fazer a configuração na BIOS. Antes de ligar o computador aqui, vou ficar pressionando loucamente o Delete para iniciar pela BIOS. Na BIOS, a gente vai ir até a aba Boot e vamos colocar então o Windows Boot Manager em primeiro lugar aqui na ordem do Boot. E o Windows Boot Manager do SSD ao qual a gente quer que seja o nosso principal aqui. No meu caso, só tem ele agora instalado. Só está aparecendo o Crucial 1000P3 aqui, o nome de fabricação dele. Vou dar o Enter aqui então, selecionando e deixando o Windows Boot dele em primeiro lugar aqui. F10 para salvar, porque é assim na minha placa-mãe. E já vai iniciar então o sistema. Vamos ver se ficou tudo certinho, mesma clonagem. Aí, funcionou certinho. Exatamente do jeito. Com todos os meus aplicativos, com todos os meus arquivos também. A gente pode vir na área de trabalho aqui exatamente como estava. Antes tinha só 80 GB livre. Agora ele já tem 430 GB livre aqui. E também aumentou aqui na partição backup. Tinha só 82 GB, se não me engano. Agora tem 190 GB livre. Muito bacana, né? Então, se fosse um SSD maior, ficaria ainda maior aqui o espaço. Eu disse que é importante na hora de você fazer a cópia lá, você colocar a opção estender partição. Para que esse espaço esteja disponível após a clonagem. Beleza? Aliás, se você precisar ativar o Windows de vocês, eu também vou deixar uma opção baratinha de chave digital de ativação do Windows aí. Para tirar aquela marca d'água chata. Bem simples e fácil de fazer. De uma maneira bem acessível aí para você. Beleza? Então, está feito aí. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E deixarei também o link, tanto dos SSDs quanto dos adaptadores. Para vocês fazerem o procedimento, caso vocês precisem uma hora ou outra. Se o vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like. E se inscreva se você gosta de informática em geral. Valeu? E se inscreva no canal.